Música 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 Eu mando nas aquejadas, porque ela tá também Foi um bom que Deus me deu, ela tá brava sem meu bem Ela mudou no carro e me convidou também É rainha no vaqueiro, eu sou um querido também Música Eu sei que você fala por aí que não Jura que a gente perdeu seu coração Mas na madrugada vem procurar Eu era só um anjo e uma distração Eu e o corpo eram sua diversão O nosso animado era não negar Mas você veio pra lá que eu não vou contar Eu não vou voar Juntos do amor me procurar Mas na madrugada eu tenho que aderrar Na paz e verão Eu não vou me encontrar Eu não vou me procurar Eu não vou me encontrar Eu não vou me encontrar Eu sei que você fala por aí que não Jura que a gente perdeu seu coração Mas na madrugada vem procurar